Esse cara que estava na porta pedindo água, eu fui até arrogante, eu falei, não, vocês não vão lá levar água, manda ele entrar e pegar água. Mas o senhor geral dele não entra. Eu falei, é não, então é o problema dele. Eu falei, não. Fui assim, extremamente arrogante. E o cara ficou lá do sol esperando. O senhor geral dele não entra. Eu falei, eu vou lá falar com ele. Cheguei lá firme, falei, cara, já falei, você pode entrar, vai lá pegar sua água. Ele falou assim, eu sei quem é o senhor. Falei, se você sabe quem sou eu, estava atualizado, você pode buscar. Falei, eu não quero constranger ninguém, eu estou muito mal arrumado. Eu não, eu me segurei, falei, nossa, falando português corretamente. Falei, que bacana. Então espera aí, a hora que desce, eles trazem água para você. Eu falei, ninguém leva, ele vai ter que entrar. E o cara ficou no sol e não entrou. Eu falei, puta, eu estou sendo arrogante demais. Eu fui lá, falei, então eu voltei lá, falei, está aqui, eu vou pegar água para você. Eu mesmo peguei o galão e fui pegar água para ele. Mas aquilo me chamou a atenção e eu quis bater um papo com ele. Recebi a primeira lição de humildade. Eu tive que baixar a bola, entendei que eu estava sendo arrogante. Eu ouvi o cara e eu fiquei envergonhado da grandeza do cara. Cara, não subestime, o Deus está lá para te ensinar, para você baixar a bola. Eu baixei a bola e tive a oportunidade de ouvir esse cara. Eu convivi com esse cara seis meses. Eu falando, eu fortalecendo ele, queria entender por que ele estava na rua. E nós nos entendemos. Nos entendemos a ponto de eu convencê-lo a voltar para casa, para a mulher da vida dele. Que não é a mulher que fez ele ir para a rua, que é a mãe dele. E ele falou que um dia ele voltava lá e ele não só ia entrar, como ele ia me pagar um café. Eu falei, fechado. Mas você quer um abraço? Ele falou, eu venho buscar um abraço também. Hoje eu não estou preparado por causa da roupa, mas eu vou me arrumadinho para te dar um abraço que o senhor merece. Ele falou, tá bom. O tempo passou, continuei conversando, levando água para ele no portão. Um belo dia ele aparece lá com as malas, todo arrumadinho, para poder me dar o abraço e pagar o café. Eu fui até a lanchonete da empresa, ele pagou o café. Eu dei um abraço nele, ele encheu o olho d'água e disse que eu mudei a vida dele. Eu falei assim, não, você ajudou muito a minha, melhorou muito a minha. Eu falei assim, então. Mas eu segui o conselho do senhor, o senhor transformou a minha vida e eu estou voltando para casa. Eu vou voltar para a casa da mulher da minha vida. Eu falei, reconquistou a mulher? Eu falei, não, aquela outra. A primeira, a mãe. Eu falei para ele, cara, você está na rua, você tem noção do que a sua mãe pode estar sofrendo com isso? Ele já baixou a bola, já começou a parar para pensar. Gente, qualquer lugar que você estiver hoje, pegue o seu smartphone. Se o dia não está grande coisa, cara, não tem receita melhor do que essa tecnologia. Você pega o seu smartphone, abre e manda uma mensagem para a mãe e diz que ama. Ou diz que está com saudade. Se você não estiver disposto a dizer nada, achar que é careta, dizer que ama, a mãe dá só um oi. É o suficiente para ela entender que você precisa dela. Ela vai passar para você uma energia que não tem tecnologia, não tem NASA, não tem fibra ótica, não tem inovação que explique. A velocidade da tecnologia da emoção. Ela tem poder, essa pessoa que te deu vida, tem poder para melhorar sua vida em qualquer lugar do planeta. Só de você ter a grandeza, a humildade de falar para ela, oi mãe. É o suficiente, ela vai identificar. Esse cara se sensibilizou quando eu falei da mãe, me deu abertura, eu fui entrando, porque eu tenho essa relação com a minha mãe. Eu não acredito em ex-mãe, para mim mãe é para sempre, ela pode não estar fisicamente, mas a minha mãe sempre esteve, só não estava fisicamente. Sabe o que é alguma coisa, Carol? Você só morre uma vez, mas você só morre de verdade se você for esquecido. Porque se você não for esquecido, você é eterno. Porque eu dou um sorriso, eu lembro da minha mãe, o sol pinta na minha veneziana, que eu só mudei de endereço, eu lembro da minha mãe. Minha mãe é inesquecível. Então, cara, não importa se você não está fisicamente, mãe é para sempre. Essa mãe, sensibilizado, ele veio, me deu um abraço, encheu o olho d'água. Eu falei, mas para onde você vai? Eu te dou um trabalho e tal. Eu falei, nossa, Geraldo, eu já vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, só me dá dinheiro, trabalho, eu só vim te pagar o café e buscar aquele abraço. Eu falei, que bom, e para onde você vai? Eu vou voltar para o meu emprego. Esse cara era especialista, um engenheiro, fala quatro línguas, especialista em explosão de mina, de minério. E tem empresa numa dessas gigantes do minério do país. E ele tinha um telegrama na mão para os caras pedindo para ele voltar. Gente, não subestime. Por isso que eu digo, gente, Deus está em todos os lugares o tempo todo. Quando você pedir ajuda para Deus e, de repente, alguém no farol vir na janela do seu carro, olha para ele e dá bom dia. Deus estava acompanhando você no trajeto que você escolheu para ir buscar o seu objetivo. Ele só queria te dar um apoio. Ele não parou lá para te pedir uma moeda, para te vender uma água. Na realidade, ele só queria olhar para você, para você lembrar que ele existe e dava um bom dia. Você não dá bom dia para Deus? Você chega no seu lugar, no objetivo, te serve um café, você não dá bom dia para cooperar. Era Deus de novo. E Deus é tão bom que ele possibilita você ter o contrato. E você assina o contrato, vai embora e o porteiro está lá de volta. É o Deus de novo. Sorrindo porque você está feliz. E você vai embora e não dá tchau para Deus. Gente, eu aprendi a lidar com Deus dessa forma. Nós somos semelhantes e somos o espelho dele. Então, o Deus que está aqui está indo em você, Carol. Está em você. Então, o que acontece? Olha para você e dá um abraço. Você viu? Eu não sabia que você era irmão da Carol. Eu encontrei você e dei um abraço. É o Deus. É só olhar para a sua cara. Deus está aí. Nos seus sorrisos, nos seus olhos. E eu não vou abraçar Deus? Perdi a oportunidade? Eu já estive com a Carol outras vezes, no online. Mas na hora que você vê ela de perto, ela é de verdade. Aí você olha a energia dela e você quer dar um abraço. Eu digo, nem Deus. Cara, e você vê que se conecta na hora. Gente, nós somos seres de luz. Então, esse abraço fez a diferença para esse cidadão. Esse cidadão fez a diferença para mim. E uns cinco anos depois, eu fiz um negócio com a grande mineradora. E eu tenho certeza que tinha o dedinho dele. E foi no momento que eu estava precisando me reinventar. E esse cara ajudou eu a fazer um negócio dos anos. Eu diria, dos próximos dez anos. E eu tenho certeza que tem o dedinho desse cara que, de alguma forma, ele lembrou de mim. E ele já era bambambã nessa empresa que eu fiz, o negócio de mineração. Então, assim, eu não fiz com essa intenção. Eu não faço esperando reciprocidade. Eu faço e pronto. Eu ajudo e pronto.